Eu já disse mais de uma vez que a identificação é, digamos, o fator limitante no trabalho de consultoria, no trabalho de um consultor de flora. Então, não conhecer as espécies é uma perda de tempo danada no campo. E o que a gente precisa realmente é se dedicar ao que realmente precisa para você realizar uma identificação segura. Então, eu acho que esse é um ponto importante no qual vocês devem pensar. Aí eu falo, Rodrigo, então os livros não são bons para identificação? Claro que não. Eles são bons. Eles são, certamente, muito apropriados, mas você tem que usar da forma correta. E no nosso curso presencial eu vou ensinar tudo isso. Não adianta. Você tem que abrir o livro já pensando em algumas ideias. Essa planta que eu estou coletando aqui é uma poltéria da família Sapotássia. Deixa eu olhar as poltérias lá. Eu tenho que olhar especificamente as espécies dentro de um grupo específico do livro. Os manuais fotográficos de forma geral. Então, gente, para quem abre o negócio ali de uma forma caótica, a chance de sucesso é muito baixa e você vai ter muita insegurança na sua identificação. Você vai perder muito tempo para identificar a espécie e aí não vai ser uma atividade prazerosa. Porque identificar a planta tem que ser uma atividade prazerosa. Então, para a turma que evolui muito, apenas olhando por aspectos, por morfologia, apenas por comparação, sofre muito por causa disso. Vá em busca de chaves de identificação, que você consiga aprender quais são os caracteres morfológicos do grupo. E aí depois, através do método pente fino, você consiga chegar nas espécies. A comparação por fotos, ela não é o primeiro passo na identificação, mas ela deve ser o último. Depois que você identificou o gênero, a família e tal, através de uma chave de identificação, olhando especificamente as características que estão sendo observados, você só vai comparar por foto as fotos, em guias, etc. Depois que você já tenha a certeza que é do grupo tal, da família tal, do gênero tal, e aí você vai ver quais eram as espécies que ocorriam no local e aí faz uma comparação, de uma forma direcionada. E é exatamente isso que eu gostaria de chamar, por isso que o título do nosso encontro foi provocativo, para vocês se perguntarem. Então, se vocês são daqueles que pegam o livro, abrem e ficam ali buscando a identificação, tomem muito cuidado, não é essa a forma como vocês precisam conduzir a atividade de campo. O Matheus colocou aqui, hoje exatamente, consegui meu primeiro emprego como legista de vegetação. Olha aí, que maravilha, hein? Estou sempre com a minha chave do curso de identificação de plantas, foi minha base e vou usar para sempre. Que bacana, Matheus, fico feliz, hein? Olha só que bacana. Agarra essa oportunidade aí, meu caro, e aproveita bastante para que seja aí a primeira oportunidade de muitas outras que você terá ao longo da sua trajetória. Que bom que você utiliza a nossa chave, a nossa chave é a porta de entrada. Você coletou uma planta, utiliza a chave da Brasil Bioma, chega no grupo, família, gênero, e depois você vai para as comparações. Pode ter certeza que no dia a dia do seu trabalho aí, você vai melhorar demais a eficiência na identificação e a segurança de produzir uma identificação segura. Esse é o ponto e essa é a necessidade. Muito legal. Parabéns, Matheus. Muito bom. Parabéns. Obrigado.